52 minutos do segundo tempo, escanteio na área do Canaã e gol do Águia. Assim foi decidida a primeira edição da Supercopa Grão-Pará, com um gol do lateral direito, Bruno Limão. Eu falei pro Wander que tava no rebote, porque eu sou rebote, eu falei, Wander, eu vou pra área e eu vou fazer o gol, cara. Você confirma, Wander? Wander, fica no rebote que eu vou entrar pra dentro da área e entrou, né? E graças a Deus teve a felicidade de fazer o gol ali. Sim, é verdade. Mas antes de falar do gol, vamos voltar pro começo dessa história. Tarde de sábado no Zinho Oliveira, torcidas confiantes. Rapaz, eu espero que nós ganhem esse título, por fé em Deus, né? Vai entrar com o pé direito em 2024, que Deus abençoe. Vem aqui pra essa disputa aqui, vamos sair daqui com o título, em nome de Jesus, pra dia 21 já encontrar o Remo lá em Belém também, e dar-lhe uma sapecada no Remo também. Pois é, melhor sorte contra o Remo, porque no sábado deu foi águia, para a alegria do professor, que elencou as qualidades do seu time. A persistência, perseverança, resiliência e equilíbrio. A nossa equipe foi equilibrada do início ao fim. Pois é, os jogadores do Águia já estão recebendo as medalhas e daqui a pouco o capitão Betão vai levantar aquela orelhuda ali, aquela douradinha, vai levar essa lembrança pra sala de troféus do campeão paraense. E falando em Betão, olha ele aí. Eu tava pronto pra erguer mais um troféu, porque eu venho trabalhando bastante, só Deus sabe da minha luta diária, vocês também que me acompanham bastante, e graças a Deus deu tudo certo e agora é só comemorar. Então, comemore. O que é 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 Obrigado.